O tambaqui, o jaraqui, o tucunaré e o nosso saboroso bodó. Juntam-se as cestas de camarões pescadas pelas suas esposas, as camaroeiras. A pesca da Amazônia é uma herança indígena e dela herdamos técnicas de manejo. Olha a farinha, muito boa, hein? Assim, pescadores como Luiz Gonzaga, Santarém, Zé Caia, carregaram a brincadeira do boi caprichoso. Nutrida de amor e muito trabalho, concorrendo ao item 16. Alegoria dos artistas, Márcio Gonçalves e Marlúcio Pereira. Item 15, figura típica regional, o pescador da Amazônia. Dioros jurados, observem a plasticidade de nossas alegorias. Trabalho magnífico do artista caprichoso. É na canoa, no balanço do manzeiro. É na bruxada do reino aemar. Luiz Gonzaga, Santarém e Zé Caia, convidaram o mundo inteiro pra brincar de boi bumbar. Luiz Gonzaga, Santarém e Zé Caia, convidaram o mundo inteiro pra brincar de boi bumbar. É festa de boi na ilha. A palitiza é a magia da cultura popular. Sou caprichoso, marujeiro, pescador. Apeguei o dia inteiro pra brincar com o meu amor. O sobe e desce do rio. Todo dia é um topo desafio. A canoa tá cheia, tem mesa farta. Sardinha, pinta, maco na brasa. Ô, na galera! Caldo de tucunaré. A pressa mulher cura o mito a boca. Os feixes começam a aparecer na galera. A baixa pimenta tem dodoçado. Montenço nas mãos, de joelhos ao chão. Sob a luz da poronga, eu rogo a São Pedro que meu rio não seque não. E proteja meu santo do boto malino. Levando os peixes da maradeira, do canto da iara a noite inteira. Querendo aqui conquistar. Não sei, não sei, não sei, não se é verdade ou invenção. História de pescador. Mas acredite, sim, senhor. No chave, chave do bolseiro, o marinho é do pescador. No chave, chave do bolseiro, o marinho é do pescador. Olhe os braços. Cuidado com o banheiro do motor. No chave, chave do bolseiro, o marinho é do pescador. No chave, chave do bolseiro, o marinho é do pescador. O que será? No chave, chave do bolseiro, o marinho é do pescador. Vai! O que será? O que a nossa figura típica vem trazendo? Trabalho magnífico do artista caprichoso. Parabéns, Márcio Gonçalves. Parabéns, Marlúcio Pereira. Artistas do nosso oi caprichoso. O almoço desce nas mãos. E a lemoria começa a se movimentar. E o almoço ao chão. Cobe a luz da poronga. Eu rogo a São Pedro que meu rio não seque, não. E proteja meu santo do boto marino. Levando os peixes da malhadeira. Do canto da iara a noite inteira. Querendo me conquistar. Não sei, não sei, não sei, não se é verdade. E o santo dos pescadores surge o alto da memoria. Mas acredite, sim, senhor. No chave, chave do bolseiro, o marinho é do pescador. São Pedro! O na canoa eu vou pra ilha, meu amor. No chave, chave do bolseiro, o marinho é do pescador. Cuidado com o bolseiro do motor. No chave, chave do bolseiro, o marinho é do pescador. A galera os carcobis dominou. Eu vou pra ilha, meu amor. Os carcobis na galera. No chave, chave do bolseiro, o marinho é do pescador. E cuidado com o bolseiro do motor. Voltei-se nas mãos, de joelhos ao chão Sob a luz da poronga eu rogo a São Pedro Que meu rio não seque não E proteja meu santo do boto marido Levando os peixes da molhadeira No canto da iara a noite inteira Querendo me conquistar Não sei, não sei, não sei não Se é verdade ou invenção É história de pescador Mas acredite sim senhor Do chapa e do chapa e do vazeiro Eu vou pra ele, meu amor O santo dos pescadores, seu perro Cuidado com o vazeiro do motor O chapa e do vazeiro vai remando o pescador Como é que eu não, eu vou pra ele, meu amor O chapa e do vazeiro vai remando o pescador E cuidado com o vazeiro do motor E aí, o chapa e do vazeiro vai remando o pescador E aí, o chapa e do vazeiro vai remando o pescador E aí, o chapa e do vazeiro vai remando o pescador E aí, o chapa e do vazeiro vai remando o pescador E aí, o chapa e do vazeiro vai remando o pescador E aí, o chapa e do vazeiro vai remando o pescador E aí, o chapa e do vazeiro vai remando o pescador E aí, o chapa e do vazeiro vai remando o pescador E aí, o chapa e do vazeiro vai remando o pescador E aí, o chapa e do vazeiro vai remando o pescador